Vou fazer um corte aqui bem no meio, tem que ser só um furo. Vai colocar a mão aqui dentro e virar ela do avesso. Aí ó, agora a gente vai rechear a nossa picanha, primeiro jogar um azeitão aqui ó, umas lascas de queijo aqui, meu Deus, calabresa, bacon, nossa senhora, como eu tô amando fazer esses vídeos. Passar um azeitão por fora, vai passar um sal grosso. Rasqueira né? Duas horas agora, duas horinhas passadas, uma horinha de cada lado. Só aquela seladinha básica, vou ver aquele corte aqui. Nossa!